Oi Renato Não filho, vem logo aqui dentro, fala oi que você é embora de peça Quanto mais você demora Quanto mais eu demora, mais Mais eu demora e bora Ah, eu sou amarrasco Não, eu não quero Não, eu não ganho atenção com essa câmera Senhorita Del Rey Tá agarradinha, fez uns bolinhos já hoje? Não, não tem nada Fala oi pros seus fãs Nossa, cadê o fã dela? Ó, tem gente lá no canal que fala assim Você tem senhorita Del Rey, tem like Então galera, senta o dedo Senta o dedo no like aí, ó O fã dela, ó meu Deus Ó aquela, graciosa Maravilhosa, ó meu Deus Que coisa, viu A função foi minha durante muitos anos, viu É Foi demitido Foi, foi demitido, vai cuidar de cima dele Tá igual ao Cláudio, não se adequar as normas É, não me adequar as normas Que coisa, viu Renatão, Renatão Belinda do seu Dimas tá zero, Renato Você viu? Que coisa, tá impressionante Então, aí Renato tá querendo me despachar, galera É, eu tô doidinho pra entregar esse carro pra ele Pra mim ficar livre Tem algumas coisinhas que tem que terminar Amanhã eu vou vir aqui cedo pegar o Renato Não, meu Deus Não, amanhã cedo não Buscar um cinto de segurança ali Onde ele sabe, onde ele sabe que vende Sábado a gente entrega a cor pra ela Ah, dia de sábado, né Dia de sábado no Renato tá Então, me explica como é que chega lá mesmo Fih, aquela, sabe aquelas baguinhas de cinto Que tem cedo, um milhão no cara mesmo Que nunca viu nenhum Eu sei onde é o posto da Bocão Fique ali perto Nunca Tá dando ibope demais, não tá? Mostrando minha mãe Que absurdo, que eu mostrei Mas você tem que ir lá fazer o vídeo do Chevette Experimenta aí Hum, galera Eu ganho bolo Ah, tá Pode partir esse bolo do meio Eu quero um pedaço também Eu vou pegar só Uma pontinha aqui Ah, ficou tímido Ah, meu Deus Não, que tem timidez não É que eu tô barriga cheia mesmo Não, o senhor tá em bordo mesmo Tá fazendo o regime Não, e fala Não, e precisa, viu Renato Não, o banco já cabe Você viu Pessoal, aqui, ó Deixa eu ver Eu vou pegar uma hora aqui Pra você mostrar Hum Delícia Hum, que tá bom Ar de condicionado ligado Hum, delicioso O preço do Lúcio É duzentos Fora pra manter uma hora ligada Eu fico sabendo Pra quem quiser Põe em casa Por mês Eu acredito R$ 150, R$ 200 Então é isso, pessoal Vou comer mais um pedacinho de bolo Que coisa Eu tô doido Eu tô doido de menina Aqui, as carras Pessoal, o bloco Comida sossega Porque a minha limusina Foi vista até lá fora do Brasil E nunca me dei ainda Rapaz, você viu? Eu vi a reportagem, Renato Alguém lá fora do Brasil Vendo o Lincoln de verdade Vendo a limusine Vendo a limusine de verdade E levou de mim Aí falaram assim Não, limusine boa mesmo Tá lá no Brasil É o Del Rey Que o Renato tá fazendo E eles passaram de frente As limusines mais famosas do mundo Que é os Lincoln Que coisa Impressonante Acabou bem Dirigi a velenona Do seu Dimas hoje A embreagem ficou maravilhosa Barulho, tem barulho Realmente era o rolamento Do eixo do outro O problema era só A embreagem velha A gente trocou Ficou zero E eu acabei de descobrir Que eu tenho um câmbio ali Que não tem defeito Porque o câmbio que eu tirei Tava com esse mesmo barulho E a embreagem E eu pensei que era embreagem E não é embreagem É o eixo do outro Aí a gente tem agora O rolamento já dela É só você colocar Vai ficar zero também Mas meu câmbio Tem defeito nenhum Porque o defeito É isso aí Galera Vou ficando por aqui Vai Senhorita, né? O rei? Ela vai para o meu café Ah, não, não Galera Eu vou desligar aqui Como é que é Pessoal, olha Pessoal Vou comer mais um pedacinho De bolo aqui E Não fiquem com ciúmes Vou tomar um café Vou tomar um cafezinho Sem açúcar Sem fazer careca O café sem açúcar E o bolinho Com chocolate aqui Para adoçar Muito obrigado Ah, tá Falei O que eu tenho que levar amanhã? Leve isso aqui Isso aqui é a base Para você comprar o cinto Aí vai que tem algum outro carro Com essa mesma distância aqui Aí Eu não sei se vocês arrumam isso aqui Não sei se vocês arrumam não Mas vocês não sinto A base é essa Os parafos tem que ficar Nessa distância aqui Então qualquer cinto Que tiver essa distância aqui Serve Beleza Amanhã cedo vou atrás Você me traz a fita Dupla face E um E um preto E uma tinta Vamos ver se o rito Deu o rei para eu casar Nosso Deus Vamos ver se é para casar Se for para casar com o pobre Não deixou Na verdade Nós vamos casar vocês de novo Não vou casar mais de jeito nenhum Você está doido? A vida solteira que é boa Você fica só em casa Fazendo nada A vida de casar Sem pregar Deus me livre O marido trabalha demais A vida de atua é melhor Sem não Sem não Sem não Não vou falar sobre esse não Porque para não Mas Mas Eu acho que ainda vai ser Casamento aqui nessa casa Não caso mais não Casamento não sou Que isso Não está fazendo carenta aí Mas você está Que se quebra de lado De novo Eu não acredito Em três desses É um suco sem açúcar Que Deus me defenda Supor que essas manias De diabetes Não Para sem açúcar Esse suco aí não O povo vai proibir De beber suco Todo jeito mesmo Suco todo jeito mesmo Então enquanto não proibem Deixar beber Que coisa Vai proibir De todo jeito mesmo Ai que tristeza Meu paparazzi Nunca vi uma coisa dessa Tá bom Ai 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 É igualzinho o Silvio Santos Que põe uma risada dele Na pegadinha Sem põe a sua No jeito do vídeo Então é isso mesmo Desliga a câmera Dá um grito logo Desliga essa câmera Onde eu chego Eu chego Essa câmera ligada Passando vergonha na gente Deus me liga E sabe que é só o manhã Não Sabe que eu fico filmando Os treinos no caminho Filmando os vendedores Conversando com os outros Na rua E eu me maçando E eu escondendo Pra ninguém me ver Você viu Lá no autocentro Eu fiquei atrás do elevador Pergunta lá Se alguém viu eu lá Ninguém viu Pois é Tinha que ter chamado Eu pra ir junto Você viu Você tinha que ter me chamado Pra ir lá Te auxiliar Sabe o que eu ia fazer Arrumar uma parceria Pro Renato Você tá doido Mas eu saio Correndo difícil Porque eu nunca vi vocês Eu acho que eles foram Nunca vi o Del Rey na vida Não Não tem nem no sistema deles Não Não tem nem no sistema Del Rey Não Tem a Del Rey Scala Ah o sistema de alinhamento Né É Não tem O seu Scala 91 É o último lá Del Rey não tem Nossa É Renato Os veins Tá ficando Não acha ninguém Pra mexer mais não Vamos ter que montar Um autocentro Com alinhamento Com alinhamento Com lanceamento Del Rey Pro você tocar Ué Scala 91 Mas não sai o Scala 91 Não O seu vai fazer amanhã Não Por amor de Deus Por coincidência Eu liguei a câmera Pra mostrar o Renato Tentando engolir um bolo ali Nossa E eu ouvi O que você vai fazer amanhã Não No mínimo ela quer fazer café de novo Eu ia levar Pra fazer Eu não toei Na casa dos outros No mínimo Com certeza Nunca vi Faz o seguinte Senhorita Del Rey Sabe aquele Aquele toque Sem ele saber Você só me manda Usar Não é só você não Todas as combinações Que ela faz É sem eu saber a vida inteira Nem o dono da casa Não sabe Imagina É Não avisa Nem o dono da casa Eu raro A casa dos outros Sempre vai usar que ela está indo Aquele dia que eu cheguei lá No seu tio lá Ele não sabia não Só você que sabia Só E o meu tio nem sabe Que você existe Como é que ele sabe Que tem ilhas Você não avisou ninguém Não 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 Mas é normal E eu fiquei sem graça A hora que eu cheguei lá E eu falei assim Agora eu já cheguei Eu vou ter que fazer Eu vou ter que causar Eu não entro Não Mas nem o outro povo Que estava lá Não avisei que ia Não Então A hora que eu cheguei lá Eu falei assim Já que eu vim Agora eu vou fazer barulho Porque não tem jeito Eu vou correr É Porque se eu chegar Em uma situação dessa Eu volto para trás Ninguém nem sabe Que eu cheguei Nem sabe Eu parei lá no portão Senhorita Del Rey Lá do fundo Deu uma gaitada Que eu escutei Aí eu bati o olho Veio dois cachorrinhos Pequenininhos Que mordeu meu calcanhar Falei Agora pronto Como é que eu entro Aí eu cheguei Os cachorrinhos me mordeu Falei É sinal Esse doido Aí que eu fui entender Que ninguém estava sabendo Que eu ia chegar lá É E ela rindo E ela rindo Morrendo de rir E ela faz reuniões E marcações Aqui E eu nem sei Que ela está marcando É que o povo é parente Meu amigo meu Mas é ela que marca Ela que chama Eu mesmo não sei nada Aí eu tive que desligar A câmera Deixa eu desligar a câmera Aqui galera Para confrontar A turma direito Se aprender de mim Chamar alguém Para comer alguma coisa Ou para fazer Algum passeio Morre mesmo Não chama Viu Não O senhor não receberá Nem um convite meu Para ir em lugar nenhum Pode ter certeza Nem para beber água Nem para beber água É Falar para vocês então Já em primeira mão Meu irmão Também Está acompanhando A história da Belina Mais um churrasco Para vocês Tem um lá em casa E tem um na casa Do meu irmão É para ir vocês dois Ah ela está pronta Se disser Até agora Mas ela está pronta Viu E aí não Mas aí é o seguinte Nós vamos na Belina E o Paulinho Que ia fazer um churrasco Para vocês lá Que o Paulinho Também está Mas eu nem como Criatura Eu como dois fiapos de carne Mas eu como Isso Você come por ele Então né Então é que eu como É difícil Vem comer na casa dos outros Porque eu como tão pouquinho Aí o povo pensa Que eu não gostei da comida Toda vez É uma luta Para vir comer na casa dos outros Você vai querer correr Você vai querer correr Ele vai falar Corre não Ele vai jogar na piscina Esse tipo de coisa Você está maluco? Deus me defesa Está doido mesmo Perdeu o juízo Quem quer ver o Paulinho Meu irmão jogando o Renato Na piscina galera Você está doido da cabeça Antigamente quando alguém Tentava jogar na piscina Eu pulava dentro da piscina Que é uma avagação É uma opção Mas esse bico pode sair Quando eu ia em acampamento Trinta anos atrás Era deletinho Ninguém nunca me enxergou Porque eu já chegava Pulando a dentro Porque é um assunto Fica bagacinho Resolveu Resolveu Viu É assim que funcionava A gente é coisa De 40 anos atrás Galera Eu vou ficando por aqui Isso Que bom Ah peraí Agora eu vou ficar mais um pouquinho Nossa Peraí Eu vou ficar só mais um pouquinho Eu pensei que eu não ia pedir Para desligar Vai ter janta É Vai ter janta É Uma água pela roça Deve deitar Que coisa Viu Não sei se viu Antigamente era assim Viu Quando queria que a visita Imbora Arromba lá Os pés do fulano Que aí Para dormir Aí ele dorme Lá os pés Para deitar Agora vamos esperar Olha Vete aí Testeira Viu Seis horas Galera São seis Nem seis horas Cinco para seis Da tarde O Renata está falando Em dormir Não Não durmo não Mas é só para você fazer de conta Que eu durmo cedo Está querendo despachar a visita Não Mas nunca vi Essa cama dele eu fico sem jeito Aí Olha Ai Que coisa Vou ficando por aqui Renatão Muito obrigado Mais uma vez Senhor Dê o like Se isso faz o povo feliz Dê o like É isso aí Fique com Deus Fui Fique com Deus 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 Fique com Deus